Você fica achando que dá pra atravessar uma parede de steel frame, que ela não é resistente, que é super fraca, você tá com medo de fazer sua casa por causa disso, achando que vão roubar atravessando ela? Vem cá que eu vou te mostrar na prática como isso não é possível. Chamei os meninos aqui da obra e a gente vai fazer um teste real. Vamos ter aqui quatro homens tentando atravessar uma parede de steel frame. Vamos lá e ver se dá. Lembrando, a gente vai começar primeiro com a parede toda fechada. Nesse caso aqui a gente tem uma parede... Francisco, quer uma placa ou duas placas? É duas. Duas placas. Uma parede com duas placas, tá certo? Chapeamento duplo, base coat e já pronto. Aí o que vocês vão fazer? Vocês têm que empurrar ela sério pra ver se dá pra atravessar. É, vai lá. Empurra aí. Empurra. Dá? Força? Vai não, né? Vocês estão vendo, gente? E o Francisco botando força. Gente, não tá nem vibrando. Tá bom, Francisco. Agora, não, não. Calma aí, Francisco. Não foge não, Francisco. Francisco, ele fica com vergonha da câmera, viu? E o Francisco tá subindo essa casa toda, viu, gente? Parabéns, Francisco. Pode mandar nos comentários. Vem desse lado aqui, ó. Vem desse lado que é só a estrutura. Então, vamos lá. A gente vai mostrar agora no vídeo ele sacudindo sem a placa. Lembrando que essa escora já já... Essa aqui já tava até pronta pra sair, né, Francisco? Já tá. Lembrando que aqui a gente tá travado. Então, vamos lá. Pode empurrar. Vai, Francisco. Aqui, ó. O máximo que tá sacudindo é a fita de aço do contraventamento. Ó. Essa aqui a gente também não atravessa. E aí eu te digo mais. Se qualquer um de vocês saísse correndo, você passava no buraco ou atravessava no perfil, se você não soubesse onde tinha um perfil... Até desmaiar. Até desmaiar. Até desmaiar. Gente, então você não precisa se preocupar. Você tá vendo? Os meninos estão sacudindo aqui a estrutura firme. O que tá fazendo barulho é só isso aqui, né, Francisco? É só a fita de aço. Isso aqui a gente usa pro contraventamento, né? E essas escoras já já vão sair, porque ela já tá ficando toda travadinha. Obrigada, Francisco. Obrigada, meninos. Então você tá vendo, gente? Não tem como, né, um ser humano atravessar uma parede de chufra. Só se ele tiver aquela visão de raio-x, mirar exatamente entre o perfil, tá? E conseguir passar nesse espaço. Mas mesmo assim, ele vai ter que atravessar aquelas placas. E você vira eles empurrando as placas? Aqui tá com a placa, né, gente? Ó só. Então você vê, se você ainda ficar com medo, bota um chapimento duplo igual a gente fez aqui. Agora, se você tiver de boa, uma chapa já aguenta, viu? Você vê. O restante, eu acho que é um outro lugar que tem chapimento duplo. Mas você vê que nem o povo... E ó que esses meninos são fortes, porque eles botaram essa casa em pé, né? Então, galera que tá com medo de atravessar a parede, você vai ver. Não é possível. Tá, mito quebrado. Fica tranquilo e vamos pra cima, porque Steel Frame é vida e eu tô aqui pra quebrar todos esses mitos. Se você tem mais algum medo, se você tem mais alguma preocupação, não deixe de mandar aqui nos comentários. Tá certo? Que eu tô aqui, pronta pra te mostrar o quanto que Steel Frame é o melhor sistema construtivo desse Brasil. Grandes beijos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.